Uma premiação da Agência Nacional de Águas para reconhecer ações de preservação dos recursos hídricos do país. É o Prêmio ANA 2017 Ideias que o Mundo Precisa Conhecer. Essa que é a sexta edição do concurso acontece justamente em uma das piores crises hídricas da história do país. Reservatórios assim, bem abaixo da capacidade mesmo na temporada de chuvas. Acionamento, situação de calamidade em várias cidades, rios contaminados. A ideia do prêmio é conhecer e divulgar ações que estejam ajudando a combater o desperdício e a poluição e apontando caminhos para assegurar água de qualidade e em quantidade suficiente para a população. O Brasil é hoje o maior país de reserva de água doce do mundo. Nós temos mais de 12% da reserva de água doce do planeta. Porém, essa água está muito mal distribuída no território nacional. Você tem a região amazônica, que tem um volume imenso de água. E você tem o semiárido brasileiro, que tem índices de deserto, quase, praticamente. Portanto, nós queremos saber as iniciativas que estão em andamento de empresas, da sociedade civil, na área educacional, que são iniciativas que melhoram a qualidade dessa água e a quantidade dessa água. A premiação tem várias categorias. Empresas, governo, pesquisa, educação e imprensa. Já são cinco anos divulgando diferentes ideias que ajudam a conservar a água potável no Brasil. Posso citar aqui, por exemplo, um programa que depois foi premiado pela ONU como a melhor boa prática de preservação e conservação da água no mundo, que é o programa Cultivando a Água Boa de Itaipu. Mas também tivemos outras iniciativas menores, de pesquisadores que desenvolveram experiências incríveis na área de tecnologia, de empresas, tanto empresas, grandes empresas, como pequenas empresas. Eu me lembro de uma tinturaria, que era uma coisa pequena, que o cara, ele desenvolveu, ele começou a separar a água, porque a tinturaria é um poluente muito forte. E ele começou a trabalhar essa água, a tratar essa água com uma experiência inovadora e que serviu depois para a divulgação de outras tinturarias pelo Brasil.